O que eu acho mais incrível é a singularidade. Isso é muito incrível, e eu falo isso pras pessoas. Isso é um outro processo também muito importante pra comunicação. Porque a gente, desde cedo, a gente é ensinado a olhar com um olhar de distanciamento pras diferenças, né? Então tem esse discurso, ah, somos todos iguais, quando na verdade a gente é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Só que é tão incutido na gente isso de preciso ser igual ao outro, essa é uma máxima tão grande, que a gente olha com distanciamento pras diferenças. Sendo que é justamente o que a gente é diferente de outra pessoa, que é a nossa singularidade. Então, assim, quando eu tô com outra pessoa, eu sei que eu posso aprender tanto com qualquer outra pessoa, que eu acho que é por isso que eu falo, que eu sou comunicadora de paixão e profissão, mas é mais pelas pessoas mesmo. Porque às vezes vem gente pra mim e fala assim, ah, você fala de repertório pra contar história. Mas, ah, eu não tenho tanta história pra contar. Que história eu conto? Cara, se às vezes você parar pra escutar uma pessoa enquanto você tá numa fila de espera, a história dela pode virar uma história que você vai contar.